Em busca de fósforo em outras estrelas. Em busca de fósforo em outras estrelas. Um cientista do South West Research Institute identificou o fósforo estelar como um marcador provável no estreitamento da busca por vida no cosmos. Estrelas com níveis de fósforo semelhantes ao Sol são consideradas mais propensas a hospedar planetas rochosos com potencial para hospedar a vida como a conhecemos. Crédito de imagem, NASA JPL Cauteste. A busca pela vida pode ser muito mais confusa do que parece. As três palavras formam um título bonito e organizado, mas o que isso implica é extraordinariamente difícil. Como, nesta vasta galáxia, podemos encontrar vida e os planetas ou luas que podem hospedá-la. Mal estamos no ponto de descobrir ou descartar outra vida em nosso próprio sistema solar. Encontrá-lo em outro lugar da galáxia, mesmo em nossa própria vizinhança interestelar, é uma tarefa tão assustadora que pode ser difícil de compreender. Portanto, sempre que os cientistas pensam que encontraram algo que pode lhes dar uma vantagem em sua tarefa quase impossível, isso merece ser comentado. Um novo estudo diz que estrelas que contêm fósforo, p, podem ter maior probabilidade de hospedar planetas com vida. Isso se baseia na ciência de exoplanetas até agora e em nosso conhecimento de química e vida. O fósforo é um produto químico necessário para a vida, até onde sabemos, e os planetas tendem a imitar a composição de suas estrelas. Portanto, estrelas que têm fósforo provavelmente geraram planetas que o possuem e, por extensão, uma chance de hospedar vida. O novo artigo é intitulado A influência do fósforo estelar em nossa compreensão dos isoplanetas e da astrobiologia. A autora principal é a doutora Nathalie Enkel, física planetária do South West Research Institute, Suri. O artigo foi publicado no Tiestro Physical Journal Letters. Minha co-autora, doutora Laeri Artinet, é oceanógrafa e apontou que o fósforo é vital para toda a vida na Terra, disse o autor principal Enkel em um comunicado à imprensa. É essencial para a criação de DNA, membranas celulares, ossos e dentes em pessoas e animais, e até mesmo o microbioma de Plâncton do mar. Aqui na Terra, as membranas celulares são compostas por moléculas de fosfolipídios dissolvidas em água líquida. Um fosfolipídio tem uma estrutura de átomos de carbono, cinza, e também contém hidrogênio, azul celeste, fósforo, amarelo, oxigênio, vermelho, e nitrogênio, azul. Crédito, Tiesfam Bruxelles. Aqui na Terra, as membranas celulares são compostas por moléculas de fosfolipídios dissolvidas em água líquida. Um fosfolipídio tem uma estrutura de átomos de carbono, cinza, e também contém hidrogênio, azul celeste, fósforo, amarelo, oxigênio, vermelho, e nitrogênio, azul. Crédito, Tiesfam Bruxelles. Os astrônomos usam a espectroscopia para determinar os elementos químicos presentes em uma estrela. Eles podem determinar a abundância relativa de elementos como o fósforo. A composição química da estrela é um substituto para a composição química dos planetas que a orbitam, uma vez que todos eles vieram do mesmo meio interestelar. Na astrofísica, qualquer elemento mais pesado que o hidrogênio e o hélio é considerado um metal. Os astrofísicos referem-se à metalicidade de uma estrela, que significa quanto ou quão pouco uma estrela é composta de elementos mais pesados do que a HI. Há alguma discordância sobre a metalicidade exata do Sol, com diferentes pesquisadores chegando a totais de cerca de 1,3% metal a 1,8% metal. Mas, em qualquer caso, parte dessa porcentagem é fósforo, e alguns dados mostram que o Sol tem um teor de P superior à média. O fósforo é fundamental para a vida como a conhecemos. Em sua forma o ortofosfato, o fosfato forma a espinha dorsal das moléculas genéticas e é a moeda de energia de quase todo o metabolismo. É parte do que os cientistas chamaram de chinopes, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Encontrá-lo é provavelmente crítico para encontrar vida. Nos oceanos da Terra, o fósforo é um nutriente limitante e é o menos disponível dos 6 no chinopes. Enquanto os chinopes são os elementos mais comuns em uma célula típica, P é o menos abundante. E embora C, H, N, U e S estejam todos entre os 10 elementos mais abundantes do Universo, P vem em 17º. Impressão artística de exoplanetas rochosos orbitando Gliès 832, uma estrela anão vermelho apenas 16 anos-luz da Terra. Atualmente, é impossível medir o conteúdo da superfície de qualquer exoplaneta, então procurar o fósforo nas estrelas pode ser uma espécie de atalho útil na busca por vida. Crédito, ExoM. CornumecerM. Risinger, Skizorvey.org. Impressão artística de exoplanetas rochosos orbitando Gliès 832, uma estrela anão vermelho apenas 16 anos-luz da Terra. Atualmente, é impossível medir o conteúdo da superfície de qualquer exoplaneta, então procurar o fósforo nas estrelas pode ser uma espécie de atalho útil na busca por vida. Crédito, ExoM. CornumecerM. Risinger, Skizorvey.org. Atualmente, não temos como medir o conteúdo da superfície de um exoplaneta. Portanto, uma pesquisa caracterizando os elementos químicos em exoplanetas ainda está muito longe. Também é atualmente impossível saber se um exoplaneta expôs roxas continentais e águas superficiais, duas coisas que consideramos críticas para os ciclos planetários geoquímicos necessários à vida. Ao pesquisar exoplanetas e tentar ver se eles são habitáveis, é importante que um planeta esteja vivo com ciclos ativos, vulcões e placas tectônicas, disse o autor principal Enkel. Ao confiar em prochês estelares contendo fósforo, os pesquisadores podem pegar um atalho potencial em sua busca por vida. Eles podem concentrar seus esforços em planetas ao redor de estrelas que mostram fósforo. Em alguma data futura, quando tivermos a capacidade de estudar exoplanetas individuais mais de perto, os astrônomos já saberão quais deles provavelmente conterão o fósforo necessário. Para este estudo, os pesquisadores usaram o catálogo Hipatia, que Enkel desenvolveu como um banco de dados estelar disponível ao público. Hipatia foi criada para avaliar e comparar as taxas de abundância de carbono, nitrogênio, silício e fósforo de estrelas próximas com as do plano marinho médio, a crosta terrestre, bem como silicato em massa na Terra e em Marte. Mas o catálogo Hipatia contém apenas informações para 9.434 estrelas e, para algumas dessas estrelas, as medições estão incompletas. Mas há tão poucos dados de abundância estelar de fósforo, disse Enkel. Os dados de fósforo existem para apenas cerca de 1% das estrelas. Isso torna muito difícil descobrir quaisquer tendências claras entre as estrelas, muito menos o papel do fósforo na evolução de um exoplaneta. Esta é uma captura de tela parcial de parte do catálogo Hipatia. Mostra o número de estrelas pesquisadas que contém cada elemento, sem contar o hidrogênio e o hélio. Ferro, F, está presente em todas as estrelas no catálogo, enquanto o fósforo, P, foi medido e encontrado em apenas 100 estrelas de 9.434. Crédito da imagem, Nathalie Enkel. Uma das barreiras para estudar e encontrar fósforo nas estrelas é que ele não é facilmente visto. Quando os astrônomos fazem observações espectroscópicas de estrelas, eles normalmente não estão olhando para onde precisam olhar para encontrá-las. Isso porque ele é observado na borda dos comprimentos de onda ópticos da luz e da luz infravermelha. Nosso Sol tem fósforo relativamente abundante, e isso significa que a Terra também. A vida na Terra não requer uma enorme quantidade de fósforo, mas o que requer é essencial. Com esse conhecimento, Enkel acha que é hora de a comunidade astronômica usar uma busca por fósforo em sua busca por vida. Nosso Sol tem fósforo relativamente alto e a biologia da Terra requer uma pequena, mas perceptível, quantidade de fósforo, continua Enkel. Então, em planetas rochosos que se formam em torno de estrelas hospedeiras com menos fósforo, é provável que o fósforo não esteja disponível para a vida potencial na superfície desse planeta. Portanto, pedimos que a comunidade de abundância estelar faça das observações de fósforo uma prioridade em estudos futuros e projetos de telescópios. Orson Isapopulation segundo Starabot 5 Billion Ears Old. A Sushi, e Tiaziger Metallicite, onde contém os elementos avietã hidrogênio-lion, incluindo oxigênio, carbono, neon, iron, amposporus, tolgon-lintini-percentages, butiven-itatini-percentage of-posporus, astronomer-saitatitspecontentes relativelli-ili. Imagem, NASA, Solar Dynamics Observatory. Nosso Sol é uma estrela de população segundo com cerca de 5 bilhões de anos. Como tal, tem uma metalicidade mais alta e contém elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, incluindo oxigênio, carbono, neon, ferro e fósforo, embora apenas em pequenas porcentagens. Mas mesmo com uma pequena porcentagem de fósforo, os astrônomos dizem que seu conteúdo de P é relativamente alto. Imagem, NASA Observatory Solar Dynamics. O catálogo Hipatia pode conter uma lição importante. A caça a exoplanetas que poderiam sustentar vida tende a se concentrar em planetas na zona habitável de suas estrelas, o que faz sentido. Até onde sabemos, nenhuma água líquida significa nenhuma vida. Mas se apenas 100 das 9.434 estrelas contiverem fósforo, esse fator limitante deve ser usado para refinar a pesquisa. Afinal, nenhum fósforo pode significar nenhuma vida também. Nosso Sol tem um P relativamente alto e a biologia da Terra requer uma pequena, mas finita, quantidade de P, escrevem os autores em seu artigo. Em planetas rochosos que se formam em torno de estrelas hospedeiras com substancialmente menos P, o forte particionamento de P no núcleo poderia descartar o potencial para a superfície EPI, consequentemente, para a vida na superfície desse planeta. Portanto, pedimos que a comunidade de abundância estelar faça das observações P uma prioridade em estudos futuros e projetos de telescópios. Os autores acham que outro pequeno telescópio espacial infravermelho na órbita da Terra poderia fazer o truque. Portanto, para melhorar nossa compreensão de P e seu papel na habitabilidade planetária, a comunidade deve desenvolver instrumentos que possam superar esses desafios de observação, escrevem eles. Por exemplo, um espectrógrafo infravermelho em órbita baixa da Terra ou no espaço seria capaz de acessar linhas moleculares P, como o PS, bem como linhas elementares que não são atingíveis do solo. Tijames Web Space Telescopes Engineering Design Unit, EDU, Primar e Mirror Segment, Coated ou EGOUD. Tijota WSTU e o Avit Pouerto Tacospectra ou Fez o Planete Atmosperis Andetermine Ter Contente. Butits Poueres Neide Toadres Otercientifique Questions. Mybits Team Foranoter, Smaler Space Telescope Tucears Forpus Purus Instars. Image Credite, NASA, Drão Noel. Segmento de Espelho Primário da Unidade de Projeto de Engenharia, EDU, do Telescópio Espacial James Webb, revestido com ouro. O JWST terá o poder de obter espectros de atmosferas de exoplanetas e determinar seu conteúdo. Mas seu poder é necessário para responder a outras questões científicas. Talvez seja a hora de outro telescópio espacial menor procurar fósforo nas estrelas. Crédito da Imagem, NASA, Drão Noel. Os autores acham que provavelmente será necessário haver mais cooperação entre diferentes disciplinas científicas para o avanço da ciência dos exoplanetas. A necessidade de P para a existência de vida, juntamente com a dificuldade de detectá-lo nas estrelas, tornam isso claro. Nesta carta, eles escrevem, fornecemos um exemplo em que um entendimento da geobiologia revela que P, um elemento até agora subestimado na astrofísica, é extremamente importante para a biologia. Por outro lado, o geobiólogo aprende que P é incrivelmente difícil de medir, especialmente no contexto com outros elementos bioessenciais. Ambas as partes da colaboração interdisciplinar precisarão trabalhar juntas para avançar o pensamento da comunidade de exoplanetas e obter os dados necessários para rastrear sistemas biológicos em exoplanetas. Mais. Comunicado à imprensa, suri-cientista procura fósforo estelar para encontrar exoplanetas potencialmente habitáveis. Carta de pesquisa, a influência do fósforo estelar em nossa compreensão de exoplanetas e astrobiologia. Universo hoje, mundos com hidrogênio em suas atmosferas podem ser o lugar perfeito para procurar vida. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.